e fala galerinha então galerinha é passando aqui galera porque eu gravei esse vídeo assim eu tô gravando mais vídeos short porque os vídeos shorts tá dando mais bastante visualizações quer dizer sopou né na verdade eu tô no canal parou tudo né não tô mais tendo aquela visibilidade para completar galera que apagar muitos vídeos aí né que apagar vídeos aí né bem engajado bem engajado mesmo na verdade nem todo famoso estava com esses esses de engajado infelizmente que apagar e agora para completar não tá dando mais nada 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 mesmo dá uma visão nas live dava bastante nas slides estava dando bastante o youtube está com esse com essa frescura aí não sei o que tá acontecendo com ele não porque eu não sei se ele tá é analisando alguns canais aí né vendo se é roubou vendo se é a poder né tomar decisão de alguma coisa na vida mas enfim galera não dá não dá não dá não dá para continuar pessoal não estão pedindo aí o conteúdo do Wolverine né como vocês estão vendo aí que pareço né pouco semelhante só que sou mais bonito na verdade mais novo do que ele um pouco mais novo bastante né porque o governo já tá com mais aí seus 60 anos aí para lá eu não sei quando ele tem mas mais enfim independente né galera a gente se identifica aquela personalidade muitos muitos acham o parecido muito então aí né pedindo conteúdo do Wolverine comprar roupa compra isso aí você desanima de comprar até a roupa né galera porque quando você viu o YouTube fazendo tantas sacanagem aí nos canais mais derrubando visualização tirando escrito como tá tirando dos inscritos tudo aí arrancando todos os inscritos aí tá caindo um bocado de inscritos aí também e enfim a outra danada para você conseguir um objetivo na vida um sonho que você merece que você precisa você sonha sempre então galerinha espero que vocês aí quem visualizar esse vídeo me ajude aí compartilhando para outras pessoas com os outros canais aí e vamos que vamos dividir né galera vamos continuar mesmo devagar mas vou continuar por aqui devagarzinho tá bom galerinha é isso aí galera vamos ter tolerância aí né o YouTube tem maior tolerância com a gente aí porque pelo que tá fazendo muita muita sacanagem eu acho né galera você clama se chama você é às vezes vai vídeo pede vídeo faz vídeo é faz uns conteúdo Zinho até bom aí ele vai lá e trava na plataforma tem conteúdos aqui que o YouTube eu pensei que ele ia entregar não entregou minha live não entregou nada galera nada nada tá tudo assim desse jeito e não só eu tô reclamando mas muita gente aí reclamando né galera muita gente aí falando que o YouTube tá fofando tá fazendo isso assim assado enfim eu não sei o que tá acontecendo com a plataforma né os conteúdos tá indo de água abaixo abaixo então é isso aí galerinha seja bem-vindo compartilhe curte e ativa essa notificação galera para me ajudar nessa live ou desse vídeo aqui tá bom galerinha é nóis galera 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 galera